Defina a terra. A parte de cima da B ainda. Pega o jantares, botalha, pega a L. Nossa, tem coisa atrasada, viu? Vem com o jantares, cima da B outra. Olha os dois, 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 dois. Não, tá os dois, dois, dois. Jantares, bomba, atrai. Não. Beleza, beleza. Nice, nice. Poxa. Tem a op atrás de tu aí, Flaps. Tem a op atrás de tu aí. Tem a op atrás de tu aí.